É mais uma etapa da obra concluída. O Mercado Central de Terezina recebeu hoje 82 novos boxes. É um espaço moderno para abrigar a comercialização de carnes, grãos e temperos. São boxes amplos e com toda a estrutura necessária para garantir a venda dos produtos com segurança alimentar. Nós estamos entregando hoje para a cidade de Terezina 82 novos boxes no Mercado Central. São 52 no setor de carnes, peixes e vísceras e 30 no setor de grãos e temperos secos. Foram investidos 5 milhões e 500 mil reais nesta etapa e toda a reforma do mercado deve ser concluída em dezembro. No total, vão ser investidos 16 milhões de reais. Quem ganha é a população de Terezina, são os comerciantes que vão poder melhorar suas vendas. A população que vai estar em um ambiente extremamente limpo, adequado, para comprar produtos de qualidade que vão ser comercializados. O Mercado Central, devido a importância que ele tem aqui para Terezina, para essa região aqui do centro, e está sendo contemplado com essa obra, está ficando muito bonita, atrativa. O prefeito Doutor Pessoa entregou a obra e disse que essa era uma reivindicação antiga dos permissionários. Aqui é o povão, aqui é histórico, aqui é cultura, e a cultura não se pode deixar morrer, a história não pode deixar de lado. É por isso que nós estamos dando esse carinho para esses permissionários aqui entrarem aqui. É cultura, é um olhar histórico nacional e internacional. Então é por isso que nós estamos dando essa, nós estamos dando essa atitude de fazer a reforma completa. Então, o Doutor Pessoa no Mercado, lembra, e já vamos para, é uma manchete que trata do prefeito, e trata do republicano, e é uma manchete que eu não entendi, porque sempre que entra inteligência artificial, foge ao meu conhecimento, foge às minhas condições de leitura. Olha aí, farol. Manchete da Apolínea. Doutor Pessoa lamenta o rompimento do acordo do republicano. Abre aspas. O poder econômico do Centrão quebrou a palavra do pastor. Mas quebrou a palavra do... Mas eu não... Fala, Apoliana. Quem ablou foi o Doutor Pessoa, depois dessa decisão aí do republicano, o partido está sob comando estadual de Jadiel Alencar, e comando municipal já saiu a nominata com o deputado Jadiel Alencar. O que o prefeito diz é que Marcos Pereira não cumpriu sua palavra. E disseram que o Marcos Pereira é como se fosse uma rocha. A palavra dele tinha o mesmo efeito de uma rocha que nem essas gritadeiras removiam, mas só conversa fiada. O poder econômico, principalmente conduzido pelo Centrão, ele... A palavra dele, para mim, é igual a qualquer outra pessoa. O que eu achei deprimente foi um pastor, uma pessoa, que disse para mim que a palavra dele era britânica, que a palavra dele só era uma. E agora, com a influência de terceiro, principalmente do Centrão, a palavra não vale mais. A palavra não valeu! É, e ele fala Centrão, Centrão que é igual a Ciro Nogueira. Tem a foto! Eu trago até uma foto para ilustrar, porque eu trouxe aqui neste programa, também trouxe lá na coluna Primeira Mão, da influência do senador Ciro Nogueira para garantir que o Republicanos ficasse aqui em Terezinha com Jeová Alencar. E é deste Centrão, do Presidente Nacional do Progressistas, que o prefeito está falando. Essa foto é de arquivo, tá, trouxe só para ilustrar. Porque o caniné aparece ali no final. Na foto, para você que está no rádio, o senador Ciro Nogueira, o deputado estadual Jeová Alencar, estão rindo do prefeito, ou, quer dizer, estão rindo, não é rindo do prefeito, não é isso? Estão rindo, né, aquele riso ali de pacto, né, de sangue do sangue. E o Edson Melo, ele não está pensando, nessa época, ele não pensava ainda no JVC, não. Ele ainda pensava só no Silvio. Olha, ele está vendo? Ele não tinha se bandeado, né, Rari? Não, então, agora só é JVC para cá, JVC para lá. Agora o Edson largou mesmo o Silvio, agora... É, e aí a chapa está contaminada. Porque vocês estão só rindo. Eu falasse coisas, os três aqui estão só rindo, Ari. Não, do Ari. Não. Estou rindo do Ari. Não, amiga, agora que... Olha só, agora que formou a chapa, e aí? É, a chapa realmente está no ano de quarta-feira. Falta o vice do JVC agora, né? O vice do JVC. Boa... Olha, tarefa para vocês. Quem será o vice do JVC? O JVC vai ser candidato mesmo? Ora, mas o Ari acabou de confirmar. Não, se ele não tiver um vice, não vai, mas se ele tiver, né? Ele vai ser de um vice. Aí, o Ari... É, e só para completar essa informação mesmo, então... Termine. Quarta-feira tem o lançamento da chapa. Eu, França, aqui fizemos uma dobradinha na sexta-feira, né, França? É... É verdade, vocês derrubaram o Ari. É verdade, os silvistas aí, os comentários de silvistas. Aliás, aliás, os dois silvistas derrubaram o farolista. Eu sou a JVC. Agora eu sei. Acredito, nossa candidatura. A Marta é PT, com certeza. Agora é o seguinte... Porque é o... Firmeza, noto. Agora é o seguinte... A Pauliana está dizendo isso. Eu vi já no meu norte.com, viu, Ari? O quê? Eu vou logo aqui, vou passar aqui para a Nája, porque eu vi no meu norte.com. O quê? Olha, ó, a Nája, vou passar para você. Porque eu não acredito, eu só acredito porque está no meio. Você... Não, se está no portal meio-norte.com, pode acreditar. Olha aí, rapaz. Olha aí, a Pauliana traz a música aí, uma música bárbara. Mas como se ainda nem... É uma música super bárbara. Ari, como que tem música se ainda não está nem fechado direito, Ari? Não, está fechado, não está fechado direito. Não, mas meu Deus do céu. Já está, Amadeu. Eu falei na sexta-feira aqui com o Franço. Sim, vocês falaram, mas não tinha música. Sim, mas já apareceu que uma música se faz rápido. Super bárbara. Eu ouvi hoje essa música que já vai ser apresentada. Ela já ouviu, Ari. Já ouvi. Uma das primeiras... Diz que a frase da... Eu vou adivinhar, atenção, atenção. Juntos com alegria. Não, é Terezinha está chamando. É um mote que o próprio doutor Silvio já está escutando. Ele está usando nas redes sociais e vai ser utilizado nesse evento de lançamento. Não pode ser a mesma da campanha, mas já vai ter música rolando. E parece que o Ismael não gostou. Porque, como não, se ele é Silvio? É porque ele queria que fosse ele. Mentira. Não, na verdade, o vereador é super coerente. O Jeová representa a gestão do doutor Pessoa. Ele mandava e diz...